O vaqueiro do meu sertão, não despreza o teu divão. Nosso destino é marcado, ele a pode vencer a divina. E na quadra do Sesc de Goiânia, a quadrilha junina Evolução, do bairro de Santo Amaro, no Recife, convidando todo o público a embarcar para Serrita, no sertão do estado, onde acontece a tradicional missa do vaqueiro. Acontece há 49 anos. O tema da quadrilha este ano é o sertão, um tema que rende bastante, né, Drica? Com certeza, Luna, isso mesmo. Sertão, sertão magnífico como somos nós, né, nordestinos, bravos, guerreiros, somos tudo isso e a evolução está representando muito bem aí. E nesse primeiro dia de festa, vamos falar de amor! Sissi e Rosário, um casal que além de muito apaixonados, vão ter que ter fé e coragem! Sissi e Rosário, um casal que além de muito apaixonados, vão ter que ter fé e coragem! Segue com a trilha! A missa do vaqueiro tem suas origens numa história que foi consagrada na voz de Luiz Gonzaga, a de Raimundo Jacó, um vaqueiro super habilidoso na arte de aboiar. Isso mesmo, e o figurino também traz isso dos cavalheiros, tem a carcaça aí, né, do boi nas costas, tudo bem coerente aí com o tema. Seis horas! É o momento da hora de Nossa Senhora! Eu queria pedir que Goiânia, nesse exato momento, também está acontecendo a missa do vaqueiro, lá no cais do sertão! Vamos todos ficar de pé e fazer essa linda oração, cantada pelo mestre Luiz Gonzaga Quadrila! Ave Maria, Mãe de Deus! Mãe de Deus, Jesus! Nos dê força, minha mãe! Coragem! Pra que Cício e todos os homens consigam almoçar aquilo que desejam! Só cruz! E vou encantar Sua voz, sua palavra Sua boa, vou cantar Rosário conseguiu pegar o Boiaruá! Meu Cicinho, tu quer casar comigo? E tua ainda pergunta, é claro que sim! Calma, calminha, fique triste não, sua fechante cháquia, você é o meu vaqueiro, meu peão! Se é que Rogério pega tudo, pega tudo mesmo! Simbora, quadrilha, dança esse flor, Rosinho! Quadrilha! É chegada a hora dela, a rainha, Chiovela! Vem, a flor mais linda do sertão, mostra pra todo esse público, como é girar e contagiar esse arraiar com todo esse amor! Vai, minha rainha! Dança, vê se povo vê! E canta o coração de todos os quadrilheiros que aqui estão! Ela que é a flor mais linda do meu sertão! Girajão, das palmas! A nossa rainha, a convidada especial desse casamento! Minha rainha, quem gostou? Vai, de pau, leidão, grito! Estamos aqui nessa noite linda, para selar essa união. Ofertamos o que há de mais sagrado nessa missa, o queijo e a rapadura para a vossa comunhão. Cícero e Maria do Rosário, o que Nossa Senhora Aparecida, padroeira desse povo nil, nenhum homem pode separar. Entendeu, seu Teobaldo? Amém! E viva os noivos! A missa do vaqueiro é um símbolo de resistência do Nordeste. É o legado de Raimundo Jacopo, o maior vaqueiro que esse sertão já existiu. Quadrilha! Estou achando aquilo que há de mais sagrado. O meu sertão é do tamanho do mundo! Quadrilha!